E começou hoje a Piracema, período de reprodução dos peixes. E a partir de agora, então, fica proibida a pesca de algumas espécies e uso de alguns apetrechos, como rede, por exemplo. Quem for flagrado desrespeitando a lei, vai ser penalizado. Logo no primeiro dia da Piracema, teve flagrante. Esse homem chegou para pescar bem no momento em que nossa equipe gravava com a Polícia Ambiental. Foi constatada irregularidade na isca viva que ele trazia para a pesca. O cidadão acabou de capturar alguns camarões na vegetação aqui na margem do rio, utilizando-se de uma peneira, método não permitido. O homem que foi detido e teve os materiais apreendidos, disse que não sabia da restrição. Não, eu não sabia que estava proibido. A Piracema é o período de proteção das espécies nativas para que possam se reproduzir, como os peixes sobem o rio e se aglomeram, nesse momento que muitos se aproveitam da irresponsabilidade para fazer justamente o que está proibido. A Piracema segue até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. A lei permite apenas a pesca com vara, ilimitada a exemplares que não sejam da bacia local. Para amadores, o peso máximo é de 10 quilos, mais um exemplar de peixe não nativo. Entre as proibições está o transporte e comercialização dos pescados sem nota fiscal. Os flagrantes podem variar de multa, que começa em R$ 700,00 até prisão, de 1 a 3 anos. O cidadão sendo flagrado na prática da pesca irregular, ele será punido na parte penal, conforme a Lei nº 9.605, de 1998, Lei de Crimes Ambientais, e também terá a parte administrativa. Nesse período de Piracema, os pescadores profissionais recebem o seguro-defeso, um auxílio do governo de um salário mínimo. Em Presidente Epitácio, são cerca de R$ 480,00 que dependem dessa renda. Nós temos que fazer com que renova o estoque pesquedo. Tem que respeitar. Tem que respeitar, é muito bem respeitado.